Vai, 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 o piaca que tá tocando é o bravo da putaria Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vem sentar pro pai Vai, 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 vai Jacaré que te mandou e vai mandar pra ela Vai descendo a checa vai sobrou Catraria que te mandou e vai mandar pra ela Vai descer na checa vai sobrou Catraria que te mandou e vai mandar pra ela Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vai, 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 que bom, vai, vem Vai, 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 keep on rising Vai, 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 vai O piaca que tá tocando é o brabo da putaria Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vem sentar pro pai Vai, 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 vai Jacare que te mandou e vai mandar pra ela Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Rise, 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 keep on rising Rise, rise, rise Rise, 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 keep on rising Rise, rise, rise